E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês uma nova série, talvez, aqui no canal, né, que é a respeito aí de launchers diferenciadas, né? A gente tá muito acostumado a ver launchers aí baseados na OSP e tal, pixel, aquela coisa toda, mas existem muito, cara, existe muita coisa na Play Store que é pouco divulgada, que, sabe, pouca gente conhece, até porque, cara, launchers baseada na Pixel tá muito hypada, então vai ficar hypada por um bom tempo ainda, né, sabe, o Google vai criar outras coisas, obviamente, mas daqui a alguns anos ou vários anos, né, mas por enquanto Pixel Launcher ainda é, tipo, top 1, né, dos estilos de launcher hoje em dia, mas tem muita coisa que dá pra aproveitar e o nome dessa série vai ser, sei lá, launchers diferenciados, alguma coisa assim, né, se esse vídeo tiver um feedback bom, então, por isso que eu já peço pra vocês compartilharem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixam muito like, beleza, porque a partir do feedback de vocês eu vou saber se eu trago mais launchers, né, diferentonas ou parou por aqui mesmo, né, mas enfim, temos aqui a AUG Launcher, tá bom, o nome dela é AUG Launcher, AUG Launcher, e a feature principal dela basicamente são gestos, né, de letras, então você vai fazer uma busca aqui pelo seu aplicativo, geralmente tem uma barra de pesquisa aqui em cima, onde você digita o nome do seu aplicativo, desculpa, eu tô um pouco gripado, mas esse launcher basicamente é gestos, tá bom, então você vai desenhar um M, vai aparecer todos os aplicativos com a inicial M aqui, né, no menu aqui, S, vamos ver se ele reconhece, reconheceu, legal, C, tá, então basicamente a ordem alfabética inteira você consegue digitar aqui, tá bom, não vou adrentar, não vou adentrar aí nas configurações da launcher, né, até porque a feature principal e, né, o motivo dessa launcher tá nessa lista é essa feature, são esses gestos, né, então vamos pra próxima launcher, lembrando que todos os links das launchers estarão na descrição pra vocês baixarem, tá bom, então vamos aqui, série launcher, né, ó, a launcher basicamente é isso, tá bom, fica tudo aqui na primeira tela, você não desliza pros lados, né, como é na Apple, como é na MIUI, como é em todas as launchers aí, basicamente aqui, é apenas uma linha vertical, né, onde todos os ícones tem aí, sem rótulo, já adianto pra vocês que ela não é tão fluida assim, tá bom, e não é problema de celular, porque o Pocophone, vocês tão ligado o processador dele, não é problema de celular, realmente ela não é um launcher tão fluida, se você quiser fixar aplicativos aqui em cima, basta você segurar nele, então o aplicativo, ó, segurando ele, ele vai vir aqui pra cima pra você acessar as configurações, é bem simples, você clica no relógio, configurações, tem algumas preferências aqui, mas, enfim, é, nessa série, o foco das launchers, né, quando eu estiver mostrando as launchers, o foco é mesmo, a feature principal, né, então, basicamente a launcher é isso, tá bom, é, tem algumas launchers parecidas, eu trouxe um dia desse, cara, uma launcher, não a Niagara Launcher, tá, a Niagara Launcher, ela é até um pouco parecida com essa, mas teve outra launcher que eu trouxe um dia desse, que eu não me recordo o nome, mas, enfim, essa foi a série launcher, vamos pra terceira launcher, que é a iOS Launcher, né, eu trouxe também um dia desse, a iOS Launcher, acabei de instalar, inclusive, tá carregando aí, ó, todos os aplicativos, e, uma feature interessante dessa launcher, velho, é a launcher mais parecida da Play Store, com a, com a, com a, o iOS, né, com a, com a interface dos iPhones e tal, né, existem, cara, diversas launchers aí, na Play Store e tal, mas essa daqui realmente é a que mais se aproxima, eu nunca vi nada legal, se eu não me engano, foi essa launch aqui que foi banida por um tempo da Play Store, e eu consegui acessar ela por APK, cara, mas isso já faz um bom tempo, já deve fazer um ano, né, eu creio que era essa, eu creio que era essa launcher, mas, sei lá, é, e ela é bem fluida, tá bom, eu acredito que ela não vai ter problema com o consumo de bateria e tal, pois é realmente uma launcher bem simples, tem várias e várias, não são várias assim, mas tem uma boa quantidade de configurações, olha, uma coisa que eu quero testar aqui, são, é o desfoque, né, vamos ver aqui, que eu, eu não vi desfoque, o ruim dela é que tem propaganda, mas o cara não vai fazer o trabalho de graça, aparentemente o, o desfoque não tá funcionando, não sei porquê, mas enfim, esse tipo de vídeo, né, vai ser bem rápido, geralmente, que é como eu disse, launches diferenciadas, né, então, eu vou focar no diferencial da launcher, então, eu não vou focar em todas as configurações e tal, vai ser basicamente mostrando o diferencial da launcher, né, que é basicamente o motivo dela estar na lista, né, então, o vídeo de hoje é esse, tá bom, o link de todas as launches vai ficar na descrição, vale a pena conferir, beleza, como eu disse no início do vídeo, a ladainha de todos os criadores de conteúdo, né, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like, ativa o sininho, vocês sabem o que fazer, beleza, então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui.